Gente, hoje o Loran tava dormindo e acordou porque tava sonhando com a loura. Aí o Loran disse que tinha sentido a presença dela aqui dentro de casa. A gente nunca mais gravou a loura. Não tinha mais aparecido nada, nada batendo em porta, a gente não chegou mais a gravar a loura. Aí hoje, como o Loran sonhou com ela e tava tendo bagunça aqui dentro de casa, tava sentindo a presença dela, a gente resolveu ver se a gente conseguiu se comunicar com ela. Tem uma brincadeira que você coloca um lado assim ou não, aí coloca o copo assim, ó. E quando você pergunta, aí o copo se move. Aí a gente vai começar a perguntar algumas coisas à loura. Gente, e agora os três tem que colocar o dedo em cima do copo. Coloca o dedo aí. E se o copo se mexer, é porque é verdade. A primeira pergunta que a gente vai fazer. Loura, você tá aqui? Loura, você tá aqui? Meu Deus. Sempre o gato preto aparece nos vídeos. Tô com medo, pô. Se se mexer pro sim é porque ela tá, se se mexer pro não é porque ela não tá. Loura, você tá aqui? Deixa eu ver. Loura, você quer ser o filho? Você quer ser o filho? Loura, Vitor. Eu vou não. Pera, Vitor. Vai, tá com medo. Gente, Vitor tá com medo. Vai, Loura. Loura, você quer... Você quer Loura, honey? Ela não quer Loura, meu Deus. Você quer eu? Ainda bem. Gente, eu tô com muito medo. Pera, vamos colocar de novo. Você quer Vitor? Vitor. Você tá aqui entre nós. Vai, vai. Gente, a gente começou a gravar o da Loura e pela primeira vez a gente inventou de fazer esse negócio do sim ou não com o copo. E ela se comunicou de uma forma, não foi? A gente perguntou como vocês iriam aí no vídeo. E a gente ficou... Ela ficou batendo na porta, não foi? E a gente... Como a gente não tem medo... Eu tenho medo, mas a gente vai fazer isso. A gente vai abrir a porta e vai ver se consegue encontrar alguma coisa lá fora. E é isso. Vamos tentar abrir. Vamos criar coragem e ir. Gente, a gente tava gravando aqui, ó. E começou a bater. Primeira coisa, abriu o ferroio. Vitor, abriu o ferroio? Não. Vitor, como é? Você abriu o ferroio? Sim. Ai, meu Deus do céu. É duro. Meu Deus, Vitor, 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 Vitor. Pera, 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 pera. Eu volto. Pera, Vitor. Eu quero meus filhos.